Olá pessoal, hoje para a nossa sugestão de bijus para iniciantes, temos esse anelzinho super delicado, muito bonito. Se você gostou, deixe seu like, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellana e se inscreva aqui no canal. Bom, essa é a nossa sugestão, um anelzinho. Se vocês querem comprar esses materiais, nós temos à venda na nossa loja na Shoppista aqui na descrição desse vídeo. E para fazer essa lindeza, nós precisamos de alguns materiais. Vamos a eles? Mini miçanga, eu estou usando essa douradinha, vidrilho, eu estou usando esse dourado, balãozinho de 4 milímetros, eu estou usando vermelho, de nylon 025, agulha 12 ou agulha de miçanga e tesoura. Esses são os nossos materiais, mais então, bora trabalhar. Eu vou começar, pessoal, pegando um vidrilho, uma miçanga e um vidrilho, certo? Aí, eu vou pegar um balãozinho, vou até o fim do meu fio, aí eu cortei em torno de 60 centímetros, aí eu vou fazer três nozinhos, olha, um, dois, três nozinhos, vou passar aqui dentro do balão, escondo lá dentro, e aí eu vou cortar, vou cortar bem rente. Aí, eu vou colocar um vidrilho, um vidrilho, uma miçanga e um vidrilho. Vou passar no balão, no sentido do fio. Beleza. Agora, eu vou passar aqui nesse vidrilho, na miçanga, e nesse vidrilho. Ponho uma miçanguinha e passo nesse vidrilho aqui. Aí, eu vou passar aqui. Ponho mais uma miçanga e passo nesse vidrilho aqui. E aí, ele fica assim. Certo? Vou passar aqui nessa miçanga. Vou colocar uma, duas miçangas, três miçangas. Coloco três miçanguinhas. E aí, eu vou passar em duas aqui. Vou pegar uma, duas miçangas. Deixo essa aqui e volto nessa. Aí, eu vou vir aqui, ó. Nessa aqui. Volto nessas duas. E vou colocando miçangas até dar quase que a volta do meu dedo, ó. Um, dois. Vamos colocando aí a quantidade que vocês acham que dá pro dedo de vocês. Fiz essa quantia aqui. Aí, agora eu pego uma miçanga. Miçanga. Venho aqui nessa miçanguinha do lado. E pego mais uma miçanga. Aí, eu venho, ó. Peguei essa. Deixo aqui junto. Venho na segunda. Aí, eu passei aqui. Nessa. Passar novamente. Pra deixar bem firminho. Né? E aí, eu vou andar um pouco aqui, ó. Nessas miçangas. Puxo bem. Aqui, eu vou fazer dois nozinhos. Bem onde tá meu fio. Então, eu fiz uma volta, passo dentro, um nó. Novamente. Vem aqui. A volta, segundo nó. Aí, eu ando um pouco. Puxo o nó e escondo. Aí, eu venho aqui. Aí, eu venho aqui. Uma volta. Um nó. Novamente. Dois nós. Ando mais um pouco. Puxo bem. E aí, eu corto bem rente. E aí, pessoal. Ficou pronto o nosso anel. Olha que coisa super delicada que ele fica. Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto